O desafio do código proporciona a primeira experiência ao código para pessoas que nunca tiveram oportunidade com o código antes, de uma maneira fácil e simples e eficaz. O desafio do código é bem legal porque ele é interativo e ele tem várias, ele mostra várias plataformas para você aprender além de linguagem de código e linguagens de, como inglês e espanhol, por exemplo, e ensina você a montar aplicativos para o seu celular, para o seu tablet. Eu criei um jogo no Scratch, uma plataforma criada pela MIT. O jogo é do Tom e Jerry e você é o Jerry e você tem que escapar do Tom, não pode deixar ser pego pelo Tom. No futuro eu gostaria de estudar na MIT. Eu fiz 2 milhões de pontos na Khan Academy em menos de 5 meses. Antes de eu ter contato com a programação eu imaginava que era bem mais difícil e complicado do que realmente é. Eu indico para quem nunca teve contato para experimentar uma vez que você provavelmente vai gostar. Eu acho que a programação ajudou a entender muitos jogos e aplicativos, além de no dia a dia, ajudar com tarefas diárias. Essa atividade vem com vídeos explicativos e com ajuda se você não conseguir. Eu acho que o desafio do código pode mostrar uma nova área de trabalho para muitas pessoas que ainda estão indecisas para que profissão tomar. É uma área bem legal a programação e com dedicação não é muito difícil. Eu indicaria o desafio do código para as outras pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.